Saudações investidores, Bitcoin agora contará 19.850 dólares, Bitcoin que continua subindo e está testando a região dos 20k, um dia impressionante. Primeiro ponto, Bitcoin se descolou do S&P 500? Não, tá? O S&P 500 também continua subindo e renovou topo justamente no momento que o Bitcoin também rompeu os 19.500 dólares. Mas de cara, a gente já vê que é um movimento bem legal e a gente já vai poder traçar um Fibonacci aqui e olhar para retrações desse movimento como potenciais ondas de entrada, tá bom? A gente vai discutir isso com mais calma no vídeo de amanhã. Mas falando um pouco aqui sobre análise de sentimento, ela continua melhorando, tá bom? O nosso long short rate continua caindo, nesse momento ele está abaixo de 2, 1.8, o nosso CVD das sardinhas também continua caindo, o que é algo positivo. Porém, a gente não está tendo confirmação do open interest nesses movimentos. Então isso deixa um pouquinho de pé atrás, em especial também porque a gente está tendo muita compra mercado e muita liquidação. Então nesse momento, o que eu acho prudente de fazer? Quem conseguiu comprar o Bitcoin bem hoje, ir assumindo lucros, quem estava exposto, talvez ir diminuindo um pouco a exposição, colocando dinheiro no bolso, ou então aproveitando para shortar as altcoins, que a grande maioria delas está chegando em zonas de resistência bem fortes, tá? Eu particularmente estou fazendo um pouco dos dois, abrindo shorts nas altcoins e realizando um pouco do Bitcoin. E aí, o que você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários.